5 de dezembro de 2008, São Paulo, capital. Humberto de Campos Magalhães era um homem que conseguiu subir na vida pelo próprio esforço. De família mais humilde, quando jovem, através do trabalho, chegou ao posto de um dos mais importantes executivos do país e também diretor de uma das principais marcas do Brasil. Com a possibilidade de dar conforto para a família, o pai não media esforços para fazer seus filhos felizes, em especial Cadu, o mais novo. A esposa Giselma, numa clara personalidade narcisista, tentava sempre ter o controle de tudo e colocar filhos contra filhos e fazer da casa uma extensão do inferno. Humberto resolveu se separar. Giselma jamais aceitaria a separação. E também não aceitaria ir para a cadeia. Ela acabaria com a vida do agora ex-marido e não hesitaria, em momento algum, colocar o filho mais adorado pelo pai como o autor de tudo. Não seria, para ela, um horror ver o filho atrás das grades, ainda mais aquele com quem ela disputava até o amor de Humberto. Continue vendo o relato triste e real de Cadu nesta segunda e última parte da entrevista. Até agora o que se sabe é que seu pai foi numa rua procurando por uma criança. Chegou nessa rua, perguntou se tinham visto uma criança chorando. Uma criança? Uma criança. Perguntou se tinha visto uma criança chorando. E o cara falou que não. Ele volta para o carro, dão dois tiros nele e vão embora, mas tiram a chave do carro. E o seu pai sai pela rua procurando ajuda, não consegue ajuda, tem uma hemorragia, e isso levou ele ao óbito. Minha vida acabou. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Eu volto para casa, vou para o computador pesquisar, está lá essa notícia. É executivo, procuro uma criança chorando, chega numa casa, a polícia entende que isso pode ser um código para algo. E na época eu não liguei uma coisa na outra, porque eu tinha 17 anos. Mas o meu pai me chamava de menininho, então para o meu pai, ele me via como uma criança. Mesmo com 17 anos. Então provavelmente ele deve ter tido alguma coisa do tipo, você viu meu menino? E aí provavelmente o homem pode ter traduzido isso como procurando uma criança. E aí eu não entendi nada, porque não... E naquele dia a única coisa que a polícia sabia era que o meu celular tinha sido usado no crime. Então a partir daquele momento, eu já tinha me tornado o principal suspeito e eu não sabia. E ela fez questão de me dar a notícia, porque ela falou para todo mundo, eu vou falar. Porque no meu entendimento, ela entendia que por eu não ter permitido que ela me usasse para forçar o meu pai a ficar em casa, era uma forma dela me punir. Ela, olha, você não quis, está aí. Agora você vai pagar por isso. Agora você vai pagar por isso. Mas eu não fiquei sabendo de nada. E aí a gente vai para o velório, eu sofrendo muito, as pessoas me tratando com total indiferença, se distanciando até. Uma ou duas pessoas falam comigo, porque nisso a polícia já tinha avisado para todo mundo que o meu celular tinha sido usado no crime e que eles acreditavam que eu poderia estar envolvido. Então eu fui ali como o principal suspeito da morte da pessoa que eu mais amei em toda a minha vida, sem saber, sem ter ideia. Ninguém te falar nada? Não. Nem seu irmão? Muito menos. Nada. Ninguém me avisou nada. E aí na hora, acho que por essa questão... Mas teu irmão não estranhou? Você matar seu pai? Não. Ele não sabia a relação que vocês tinham? Todo mundo sabia, na verdade. Então as pessoas caíram, não estava tão meio estranho demais isso? Mas... E aí mais na frente que eu fui entender. Eu fui entender o porquê de tudo isso quatro ou cinco meses depois. Como que você ficou sabendo que você era o principal suspeito? Porque até então você estava aparecendo a Suzane von Richthofen. E aí eu... Está no velório. Está no velório. Me enterro. Deve ter chorado de verdade. Não, eu quase morri. E aí como é que você fica... Uma pergunta só sobre o celular. Eu sei que em 2008 a gente não tinha esse... E essa é a loucura com o celular. Porque era só um aparelho celular para você ligar. Você... Mas você não foi atrás de um outro celular ou para tentar cancelar a sua linha? Então... Você não achou estranho o teu celular ter sumido? Eu achei estranho, mas na época... Na época as operadoras de telefonia tinham promoções de pontos. Então você ia acumulando pontos e as contas de telefone... Ainda tem hoje. E as contas de telefone em casa eram muito caras. Então a gente sempre tinha pontuação para retirar um telefone. Então a gente dava 10 reais e tirava um aparelho. Esse aparelho, inclusive, custou 10 reais. Então na minha cabeça foi tipo assim, tudo bem, eu posso ficar alguns dias sem um aparelho. Se eu tiver perdido, depois no final de semana eu converso com alguém aqui e eu peço para retirar outro aparelho. Está tudo bem. Mas nem para cancelar a linha? Não, porque eu... Eu acho que como eu... Ali com 17 anos eu não pensei nos riscos. Assim, sabe? Eu não pensei no... Podem usar. Tudo bem. Eu morava num residencial fechado. Então assim, eu falava assim, se eu perdi, eu perdi em casa. Não deve ter sido na rua. Era uma outra realidade. Você achou até que você realmente pudesse ter perdido. Não que alguém tivesse tirado do teu quarto. É que hoje a gente sabe exatamente onde a gente deixou, como é que a gente colocou. Hoje em dia se eu perco um telefone... Não tem como. A tua vida inteira está dentro dele e é uma extensão do seu braço e do seu olho. Então tudo bem. Então já entendi porque você ainda não tinha cancelado. Agora você fica sabendo que você é o principal suspeito em que momento? Então, eu escuto... No dia, a primeira coisa que eu pensei foi ela não deixou eu falar com meu pai. Então eu falei, eu preciso falar isso para a polícia. Porque eu falei, eu não sei se está relacionado ou não está relacionado ao crime. Você chegou a achar a sua mãe que foi ela que matou? Eu não achei que tinha sido ela que tinha matado, mas eu achei que ela podia ter dado dicas para alguém que quisesse. Sabe? Assim, ou que ela podia saber o que estava acontecendo. Você e ela na mesma casa. Você se afasta dela? Eu tento me afastar, né? E ela ficava grudada? Ela ficava grudada. Daí do nada ela virou uma mãe amorosa. Não, não é que ela virou uma mãe amorosa, mas do nada ela virou uma sombra. Porque ela sabia que eu tinha uma informação que podia complicar a vida dela. E ela era a última pessoa que eu queria ver. Então eu chorava todos os dias a morte do meu pai e ela ficava numa cadeira sentada na cama me olhando. e aí eu comecei a colocar fotos do meu pai pelo quarto e ela falava coisas do tipo nossa, isso aqui já está mórbido demais, pelo amor de Deus, deixa uma foto só. Para quê? Mas morreu ontem. Deixa uma foto só, sabe? Para quê tudo isso? Porque ela já estava querendo esquecer. Ela já estava querendo... Ela estava feliz? Ela estava... Ela não estava conseguindo se conter? Ela estava... Ah, agora meu problema acabou. Exato. Era essa a expressão dela. Ela agora era... Ai, estou livre daquele... Agora estou livre. Posso pensar em outra coisa. E ela ainda pensava que todo mundo ia começar a ajudar. Teve uma coisa que ela falou até no velório que eu extraí. Ela falou bem assim... Quando a atual, a última companheira do meu pai quis ir perto do caixão, ela... Ai, pronto. Agora isso aqui vai virar tipo Ayrton Senna. Porque tinha a Xuxa, tinha a Galisteu e agora ela vai ser a... Galisteu, acho que a Xuxa tem que ser a sua mãe. E ela na cabeça dela... Não, agora todo mundo vai ficar do meu lado nisso aqui, não sei o que. E falaram, mas que conversa é essa? Tipo assim... Meu pai acabou de morrer. E ninguém entendeu o porquê. Ela queria o papel de viúva, lógico. Ela queria o papel de vítima, de viúva, e criando tudo aquilo. E aí... E de herdeira. De herdeira. E não só de herdeira, ela acreditava que a empresa fosse ajudar ela a continuar com a empresa, porque seria o principal cliente. Então ela começou a se preocupar ali com as questões financeiras. Aquela empresa de etiqueta lá. Isso. Ela não, a empresa vai ficar do nosso lado, tem as fazendas, tem o não sei o que, vai ficar tudo bem. E eu sem entender. E aí eu fiquei blindado, porque naquela época as redes sociais não eram o que são hoje. Não, Sr. Kut. Sr. Kut. Então naquela época eu fiquei completamente blindado do mundo e ninguém me falava nada, porque o delegado virou pra todo mundo, a polícia virou pra todo mundo e falou, olha, a única coisa que a gente sabe é que o celular dele foi usado. Foi usado como? Eu não sabia. Eu não fiquei sabendo. Eu fui ficar sabendo só no dia da busca e apreensão quando ela foi presa. mas antes disso, a polícia começou a querer meu depoimento. O meu depoimento se tornou um dos depoimentos mais importantes e não o mais importante. E ela começou a fazer pressão, ela começou a falar bem assim, olha, eles não têm ninguém, eles não têm nenhum suspeito e se você falar que eu não deixei você falar com o seu pai, eles vão me colocar na cadeia e a culpa vai ser sua. Ela antecipou o óbvio, tá? Ah, falou, e se me colocarem na cadeia a culpa vai ser sua. Então eu comecei a ficar naquela coisa, meu Deus, eu sou o culpado, eu vou colocar na cadeia. Aí eu falava pra ela, olha, se você não fez nada... Não, você desconfiava. Eu desconfiava. Eu falei, tinha câmera, não tinha? Já não tinha? Na rua que seu pai morre? Tinha. Eu tenho uma lembrança dessa imagem? Tinha, tinha. Tinha no prédio dele. É que já é uma coisa doida, porque é perto da casa da Elize Matsunaga, não é? É na mesma rua. É na mesma rua da Elize. É uma rua pra não se passar. E eu lembro, tem essa, eu vejo, eu consigo lembrar dessa imagem de ele andando e tudo mais. Preocupado, procurando por mim. Isso. E aí a sua mãe fala, você não pode falar nada, senão eu vou ser preso, a culpa é sua. Sim. E você vai, e a polícia fala, eu quero o teu depoimento. Isso. E você não sabendo que seu celular foi usado. Não. Não sabia. E aí o que eu pensei, eu falei, bom, eu vou chegar lá no DHPP, e vou dar esse depoimento e vou entregar nas mãos do delegado e o delegado que se vire com isso. Você não pensou em mentir? Não. Nem em omitir? Não. Não, eu falei, eu vou falar. Só que chegou no dia, a gente tava indo de carro até o DHPP, e os dois, tanto ela quanto o meu irmão, falando, eu vou ser presa por sua culpa, eu vou ser presa por sua culpa, se você falar, eu vou ser presa, eu vou ser presa, eu vou ser presa. Você não falava o quê? Minha mãe vai ser presa por sua culpa, nossa, eu não aguento você e não sei o quê. Mas gente, você vai ter, bom, e aí no primeiro dia eu não consigo falar, porque eu comecei a chorar muito no elevador do, quando eu tava no DHPP. eu fui com os dois, os dois fazendo essa pressão. Juntos? Os dois juntos. Sem advogado? Sem advogado. E aí eu fui embora, eu não consegui, não consegui falar, eu peguei o metrô e fui embora, voltei de metrô, não voltei com eles, voltei de metrô. E aí o delegado falou, tá bom, a gente marca esse depoimento mais pra frente. Acho que dias depois eu tava mais calmo, e ela, óbvio, gostou disso, porque ela falou, bom, se ele for embora, vai dar a entender que... Tá fugindo. Tá fugindo. E aí eu volto, mas eu voltei mais calmo, falei, não, eu vou falar, o que o delegado me perguntar eu vou falar pra resolver. Quando eu chego na frente do delegado... Sozinho? Tava eu, um advogado, ela e o meu irmão. Esse advogado veio a pedido de quem? Da sua mãe? É, pedido dela. E aí, o delegado senta na minha frente e ele fica parado me olhando. Fica me olhando. E eu comecei a ficar desconfortável, e aí eu falei pra ele, falei, olha, doutor, pode começar, eu tô pronto. Ele, eu começo quando eu quiser. Isso daqui é a minha delegacia. Quem, senhor? Aí eu, tá bom. Porque na minha cabeça eu era vítima, né? Eu falei, eu tô aqui pra contribuir com... Você estaria como testemunha, no máximo. Na sua cabeça. Na minha cabeça. A sua mãe já tinha dado depoimento? Já. Acho que já. E o que que ele pergunta pra ela sobre você, sobre o seu celular? O que que ela responde? Então, eu não cheguei a ver. Eu não fui. Não, mas tudo bem, você nunca teve curiosidade de querer saber? Não, fala que ela não... O que na verdade tava acontecendo naquela época que eu sei é que os... Desculpa. Os telefones estavam grampeados. Então, o que eu escutava ela falar era estão querendo colocar a culpa do crime no meu filho e se colocarem a culpa no meu filho eu me entrego. Eu falo que fui eu mesmo não tendo sido. Porque eu não vou deixar fazerem nada com o meu filho. Ela falava isso? Ela falava isso. Porque ela meio que grampeava também os telefones da casa de você. então ela sabia que tava grampeada também, né? Sabia, sabia. E eu sem entender nada. Eu na cama chorando dia e noite sem entender. E aí nisso, no depoimento, eu percebo que tá todo mundo hostil comigo na delegacia. Todo mundo extremamente hostil. E aí ele me pergunta o que que você fez? O advogado não conversou com você antes? Você falou se você fez alguma coisa me fala? Nada? Não. Não. Não, eu fui achando que eu ia dar um depoimento falando sobre a minha vida com meu pai e que, enfim. É porque pra mim era surreal imaginar que alguém pudesse... Imaginar você matando seu pai. Imaginar eu matando meu pai. Porque meu pai era a única pessoa que eu tinha na minha vida. Então era muito surreal imaginar. Era muito surreal. Bom, mas daí você vai lá o depoimento do delegado fala com todo esse prazer, esse amor pra você. E aí ele começa a perguntar e eu começo a ficar nervoso porque eles vão... Sim. E aí... Onde você tava? O que você fez? Cadê o seu telefone? Aí eu falei eu não sei como eu perdi o telefone. Aí ele... Nossa, lamentável, né? Não é lamentável você não saber o que que aconteceu com o seu telefone. Lamentável. Eu falei cara, eu não sei. E aí um outro policial que tava lá não, irmão, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui porque eu não aguento com esse moleque. Aí eu... Meu Deus. Tipo, o que que é isso? Outra Suzane porque a Suzane foi lá também, no DHPP. E aí eu, meu Deus, o que que foi isso? Sua mãe tava como? Ah, tentando me consolar. E seu irmão? Ela passava a mão no meu ombro, assim, eu querendo tirar a mão... Algo que não era normal. Algo que não era normal. Seu irmão como? Acho que ele tava sentado em outra sala esperando. E aí, na hora que eu fui embora... Mas eles perguntaram cadê o seu celular? Você falou eu não sei. Não sei. Lamentável. O investigador sai não tô conseguindo com esse moleque. E perguntando onde você tava, você falou tava em casa. Tava em casa. E eu expliquei, assim, exatamente o que eu tinha feito. Olha, no dia anterior eu fiz umas provas no centro, depois eu voltei, dormi, depois eu fui e aí eu não consigo falar porque ele não me pergunta. Ele pergunta as mesmas coisas, ele tenta me fazer cair em contradição, ele faz as mesmas perguntas e eu falei, gente, mas ele não tá me perguntando nada que realmente seja sobre o dia ou sobre o crime. Tudo que eu falo ele contra-ataca, sabe? Ele me agride por eu estar falando alguma coisa e eu não entendi o que tava acontecendo. E eu comecei a querer ir embora. Eu falei, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. E aí na hora que eu saio pelo corredor, esse mesmo policial começa a gritar, viadinho, viadinho, hein? Saindo pelo corredor e aí eu, meu Deus, o que que foi isso? Assim, eu cheguei em casa, ela com uma expressão de alívio, claro, porque ela viu que tinha sido, que nada ali pudesse incriminá-la foi dito. Ao mesmo tempo, ela viu que ficou, que existia uma tensão muito grande entre eu e a polícia. Ela falou, nossa, pra ele ficou horrível, pra mim ficou bom. Então... E olhou pra mim, todo mundo só olhou pra ele. Todo mundo só olhou pra ele. E aí, ele falou pra você, então, que é viadinho, viadinho, você tava lá em casa, sua mãe aliviada, porque afinal de contas, pra ela, nada tava pegando. pra você, tava tudo indo. E eu não entendi nada. Eu falei, gente, o crime tá na mão de policiais que eu não confio, porque depois daquilo, dessa situação que eu fui hostilizado, eu falei, meu Deus, se são essas pessoas que vão investigar o crime do meu pai, ninguém vai saber o que aconteceu com ele nunca. Convivendo com a pessoa que eu acreditava que tava envolvida, ao mesmo tempo, eu não tinha nada concreto que eu pudesse usar contra, e ao mesmo tempo, também com culpa, pensando, meu Deus, e se não foi? Eu tô acusando a minha própria mãe de ter cometido um crime, então eu tinha esse peso, e sem entender nada, porque ninguém me explicava nada. E aí, o dia que eu fui entender, passam-se algumas semanas, depois disso, e chegam viaturas em casa da polícia, e aí vários policiais começam a entrar dentro da casa, começam a revirar tudo, eles entram no meu quarto, começam a revirar as coisas dentro do meu quarto, e aí eu falo pro policial, porque eu não estava entendendo nada, eu falei, mas vocês não tinham que estar indo atrás de quem cometeu o crime? Por que vocês estão aqui? E aí o policial não me responde. Só uma coisa, você não tinha visto ainda as imagens do seu pai levando o tiro, nada? Não, mas não tem essas imagens do tiro, tem imagens dele entrando no prédio e saindo do prédio dele. E aí, eu percebo a movimentação, e aí o policial chega pra mim, o delegado chega pra mim e fala bem assim, olha, onde você for, um policial tem que te acompanhar. Mas ele já estava um pouco menos hostil com você? Já estava, já estava menos hostil. Porque eu fiquei, depois desse depoimento, eu fiquei muito revoltado com a polícia. Lógico. Então, no telefone, eu falava isso, acho que o telefone estava grampiado, eu falava pras pessoas, cara, acho que nunca vão descobrir o que fizeram com meu pai, porque quem está tomando conta do caso são pessoas que eu acho que não... Você mandava recado? Mandava recado, mas eu não tinha noção também, claro, de tudo, mas eu falava, eu falava, gente, ninguém nunca vai descobrir. Não me fizeram nenhuma pergunta que eu acho que pudesse contribuir para a investigação, eu não entendi o que foi esse depoimento, então eu falava, na verdade, o que eu tinha vivido. E ali, no dia que ele chegou, eu já percebi que ele estava mais calmo, ao mesmo tempo, me deram, entre aspas, voz de prisão. Falaram assim, olha, a partir de agora, o delegado, o policial vai te acompanhar para onde você for, porque a gente vai levar vocês para a delegacia. Eu falei, mas eu vou ser preso? Ele falou, a gente vai te explicar quando chegar lá. E aí... Quantos dias depois da morte do seu pai? Quatro meses. Quatro meses depois. Quatro meses depois. E aí, eu chego no DHPP, não, e aí, ela me puxa, eu estou andando, ela me puxa e me faz sentar no colo dela. Aí eu falo para ela, o que está acontecendo? Aí ela, eles vão levar a gente. Vão levar a gente, não sei o quê. Nisso, ela corre para o banheiro. No que ela corre para o banheiro, ela tenta esconder um chip para jogar fora e aí, uma policial mulher evita que ela jogue fora esse chip e pegue esse chip. E eu só comecei a chorar, comecei a chorar muito ali, aí eu, eles colocaram a gente no carro, o delegado, antes de colocar, nos colocar no carro, ele me puxa, ele faz algumas perguntas, mas me conta como que era o relacionamento com o seu pai, como eram as coisas, eu expliquei, eu falei como era ele muito mais calmo, muito mais tranquilo, e eu ainda sem entender. No que eles nos levam para o DHPP, o policial fala, olha, espera aqui, que eles vão interrogar a sua mãe, depois o delegado vai conversar com você. Eu falei, tá bom. E aí, ela passa pelo corredor, não é para você falar nada, eles vão querer fazer você me prender, não fala nada, não fala nada, ela passa gritando, o policial que falou, viadinho, viadinho falou de novo. Chamou de viadinho de novo, mas o que essa pessoa tem, gente? É desejo? Deve ser, porque uma pessoa fica apontando isso, moço, não sei qual o seu nome, mas é melhor você rever seu... E naquela época, homofobia não era crime, porque eu gosto de processo. A homofobia não era crime, mas a idiotice sempre foi idiotice, esse policial foi um idiota, é isso, basicamente. Mas naquele momento, acho que não era, para mim a questão... Não, mas além de tudo, ele está procurando o autor de um crime e ficar falando enquanto viadinho, viadinho, é de uma pessoa que não tem que estar na polícia, uma pessoa que não tem que estar em contato com a sociedade. Eu falo muito isso, a polícia, se ela não estiver cada vez mais próxima da sociedade, a sociedade vai ficar cada vez mais distante da polícia. E não é bom para a polícia, não é bom para a sociedade, porque um precisa do outro. E você não pode ter um policial, um investigador, um delegado, quem quer que seja a patente dele, não é patente porque não é polícia militar, com esse tipo de atitude, em qualquer porquê. Você ainda tem uma situação privilegiada, é financeira, você tinha advogado. E como que é, então, com o pabrinho lá que não consegue ter esse tipo de coisa? Imagina, você é branco. Mas no dia eu não tinha advogado, ou a advogada era dela. Mas tudo está dizendo o seguinte, imagina que você, branco, filhinho de papai, vamos dizer assim, aos olhos daquelas pessoas, eles têm isso. Imagina, então, com uma pessoa que não tem voz nenhuma. É assustador você ter esse tipo de atitude. Mas desculpa, acabei fazendo o nariz de ser aqui. É que eu acho que naquela época, como eu perdi o meu pai, as pessoas entenderam que o seguinte, o que protegia ele era o pai, agora pode tudo. E isso aconteceu, inclusive, ao longo dos anos. Foi o comportamento que eu percebi das pessoas. Porque o meio que eu cresci foi sempre muito conservador. Então, eu acho que as pessoas pensavam assim, ele é desse jeito. Porque o pai deixa. Porque o pai deixa. Agora ele vai ver o que que é. E eu cheguei a escutar isso, inclusive. Ah, sim, porque as pessoas idiotas, elas são idiotas. E eu estou cada vez mais achando que não tem salvação para idiotas. Mas vamos voltar lá. Daí, esse homem aí fala, viadinho, viadinho. e aí eu fico esperando o delegado falar comigo. Ele termina o depoimento dela e ele me chama. Ele fala, então, agora eu vou te contar. Eu expliquei para ele, eu falei bem assim, olha, doutor, me desculpa o meu nervosismo no dia, porque eu fiquei muito nervoso. Eu falei, mas olha, não acho que a maneira como o doutor conduziu o depoimento foi uma maneira legal, eu estava sob muita pressão. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, naquelas semanas eu não estava entendendo e ainda não estou entendendo o que está acontecendo. Meu pai é a pessoa mais importante da minha vida. Então, me desculpa se eu fiquei nervoso, mas eu também não acho que a maneira como foi conduzido foi legal. E aí ele falou, olha, não, eu totalmente entendo. Já muito mais calmo, muito mais tranquilo, ele falou, olha, eu preciso te dizer que foi a sua mãe que cometeu o crime e nós, por ela dizer que se acontecesse alguma coisa com você, ela ia se entregar, a gente queria tentar uma confissão, então nós conversamos com ela ali no depoimento, falamos para ela, olha, o seu filho está envolvido no crime, porque o celular dele foi usado e ele vai ser preso. Ele vai para a Fundação Casa na época e lá acontecem coisas horríveis. E aí ele disse que ela só falou, nossa, que chato, né? Que complicado. Ele, mas foi você? ela, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas foi o seu filho? Ela, se foi, ele é muito complicado, né? Então, não sei. E ela, e aí ele me conta, ele fala, começa a explicar o crime, ele fala, olha, nós conseguimos localizar o IP. É o IP? É o IP, não sei do que. Do aparelho. Eu ia perguntar, eles estavam com o rastreador do aparelho, não o rastreador do aparelho, mas pelas herbes, eles conseguem apontar onde estava o aparelho. Exato, porque o meio irmão dela, que ela chamou para o crime, ele não é pago imediatamente. Então, ele precisa de dinheiro. Ele chega no Maranhão, ele vende o celular. Acho que deve ter vendido, sei lá, pelos seus 30, 50 reais. Então, quem liga para o seu pai é esse meio irmão da sua mãe. Exato, esse meio irmão dela, que estava 18 anos preso. Antes de ter saído da cadeia, eu não conhecia, meu pai não conhecia. 18 anos preso por o quê? Tráfico de drogas. Latrocínio. Ah, tráfico, tá, pesado também. E ele, qual é o nome dele? De novo verde. Cairo. Cairo, tá. E aí, ele... Ele chega no Maranhão. Chega no Maranhão, vende o aparelho. No que ele vende, vende o aparelho. Uma pessoa coloca o chip no aparelho e começa a apitar na antena. A polícia consegue captar o sinal, chega na pessoa que comprou o aparelho, da pessoa que comprou o aparelho, chega em quem vendeu, descobre que ele é meio irmão dela, vai fazendo uma investigação nele, descobre que ele é meio irmão e ele senta na frente de uma câmera e confessa todo o crime do início até o fim. Que, inclusive, eu cheguei a ver esse vídeo no julgamento. Lá no Maranhão. É, lá no Maranhão. E o irmão dela conta tudo, do início até o fim, e é um depoimento muito forte. O que ele conta? Ele conta que ela o procurou, falando que meu pai estava saindo de casa e que meu pai ia tirar tudo dela e que ia deixá-la sem nada. que ela precisava fazer alguma coisa para se defender e que ele ia dar tudo para outra. E aí ele conta que tentou convencê-la a não fazer isso, porque ela vai encontrar ele quando ela descobre que ele saiu do presídio e ao mesmo tempo é um pouco, logo depois do meu pai ter saído de casa. Então as duas coisas meio que coincidem. E aí ela vai para o Maranhão e eu lembro dessa viagem dela para o Maranhão porque ela chega em casa com duas garrafas decorativas do Maranhão, então por isso que eu sabia que ela estava lá. Ela o convida para trabalhar na empresa, fala, olha, estou abrindo uma empresa, ele era pintor, ela chama ele para vir, mas a real intenção dela era que ele ajudasse no crime. E aí ele conta que primeiro ele queria matar a companheira do meu pai, no meio do caminho ela muda de ideia, decide assassinar o meu pai, dá o dinheiro para uma pessoa fazer, essa pessoa foge com o dinheiro e não faz, até que ela vira para ele e fala, eu tive uma ideia muito boa, agora eu sei como que eu vou conseguir fazer. E a ideia muito boa era me usar para o crime. Essa foi a ideia muito boa que ela teve. E aí, tanto que quando ela pede para eu ligar para o meu pai falando que eu estava passando mal, já era uma forma dela tentar me envolver no crime. Porque aí depois o delegado me explicou finalmente, depois de quatro meses, ele me conta o que de fato tinha acontecido, como o telefone estava envolvido no crime, porque eu já tinha escutado uma coisa ou outra sobre o meu telefone, mas nada muito claro. E o que ele explica? Ele explica que ela pegou o meu telefone durante a noite, entregou para o irmão dela, o irmão dela liga para o meu pai, fala, olha, seu filho está passando mal, seu filho está drogado, passando mal aqui e tal, não sei o que meu pai acha estranho. E aparecia o seu número no B, né? Aparece meu número, meu pai larga tudo o que ele está fazendo e sai, vai desesperado, nem pensa muito, e chega lá, começa a me procurar, desce, chega na casa desse senhor, pergunta se ele tinha visto alguém, tinha me visto, volta para o carro, abaixa o vidro, os dois motoqueiros, os dois na moto vêm, dão os dois tiros, tiram a chave do carro e vão embora. E quem são os dois da moto? Dois que, é o Osmar e o Paulo, dois que foram contratados pela, pelo irmão dela, a mando dela. E aí, e aí as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a se encaixar, e aí eu pergunto para o delegado, eu falo, tá, mas, e por que que eu estaria envolvido nisso? Ele, ele pegou e falou bem assim, não, porque foi seu telefone, eu falei, tá, mas o meu aparelho de telefone estar, envolvido no crime, não automaticamente me torna um suspeito, porque alguém pode ter roubado o meu aparelho, enfim, ele falou, eu falei, alguém deu algum depoimento, que apontasse alguma coisa contra mim e tal, não sei o que, ele falou, não, olha, é porque a gente investigou, descobriu que seu pai era bem machão, e aí sabendo que você é gay, a gente achou que seu pai não te aceitava por causa disso e tal, e aí você foi lá e mandou matar ele, eu falei para o dele, mas que coisa mais rasa, e aí eu falei para o delegado, eu falei, tá, mas isso vem da onde? Eu falei, se alguém deu algum depoimento falando isso, a gente tem que investigar essa pessoa, porque se existia um relacionamento nessa família que era bom, era o meu e do meu pai, e nunca teve nenhuma briga por conta disso, eu nunca discuti com o meu pai por conta disso, ele nunca teve algum problema em relação a isso, pelo contrário, ele era extremamente amoroso, acolhedor, não estou entendendo, ele falou, não, eu pensei, eu, ah, tá, achei que você ia me contar que sua mãe tivesse induzido, também tivesse manipulado, não, foi uma ideia dele, foi, foi uma ideia dele, ele achou que fosse isso, e aí, às vezes a polícia erra, mas, eu, é que na verdade ele está julgando aos olhos dele, né, ele acha que se ele tivesse um filho gay para ele, seria vergonhoso, talvez o filho dele quisesse, porque assim, é absurdo, é, mas é que assim, eu, eu entendo, ah, e inclusive, tenho muita gratidão pelo trabalho que o DHPP fez, eles conseguiram chegar, eles conseguiram chegar no autor do crime, mas tem uma homofobia junto aí, é, não, é porque para, é que na minha posição, assim, na minha situação, a minha questão, é que eu nunca, ah, eu, eu acho que eu nunca consegui evidenciar, porque minha vida foi meio que tipo assim, é pancada atrás de pancada, uma hora é ela, depois é a polícia, aí depois é, é tipo assim, não, com esse garoto pode tudo, sabe, com ele, a gente pode pensar o que quiser, fazer o que quiser, tudo do jeito que quiser, é, o que para mim começou a ser uma nova realidade, que eu tive que me adaptar a ela, porque o meu pai, ele blindava, então não que isso não existisse, mas é que antes, ele te protegia de alguma maneira, não, totalmente, porque antes não era falar mal do filho, era falar mal do filho do diretor da empresa, opa, pera ali, porque meu pai, ele conseguia recursos para muitas pessoas, conseguia ajudar muitas pessoas, então, se a gente falar mal do filho do cara, o cara não vai gostar. Isso morreu com ele. Isso morreu com ele, então a partir dali, eu falo que assim, que na minha cabeça, eu entendi o seguinte, eu falo, não, com o assassinato do meu pai, as pessoas vão ter uma compaixão, pelo menos comigo, pelo que eu estou passando, não, abriu a porteira, ali foi, o que ninguém nunca falou, todo mundo começou a falar, e essa coisa da homofobia ficou muito mais evidente do que era, e nesse dia eu fiquei muito mal, porque, mais uma vez, aquela questão da culpa, então se eu não fosse assim, ele não teria tido o que pensar negativo sobre mim, e eu não passaria por isso, e aí ele me explica tudo o que aconteceu, e a partir dali ela é presa. Esse chip que ela pega de quê? Esse chip que ela pegou, era o chip que ela usava para se comunicar com os atiradores, que tinha um número dos atiradores, e aí eles descobrem. E quanto custou a morte do seu pai, além de toda a sua tristeza? Você descobriu quanto que ela pagou? Ou pagaria? É, então, primeiro eu acho que ela paga, se eu não me engano, 15 ou 20 mil, e a pessoa foge com dinheiro, e não comete o crime, e aí dessa vez ela falou, não, eu pago... Depois. Eu pago metade antes, metade depois. Eu acho que ela paga 15 mil, e depois ela pagaria mais 15 mil. E não pagou esses outros 15 mil? Não. Estava esperando o quê? Saiu... Estava esperando... A garantia que ela não ia ser presa, e sim você. Quando você descobre que, inclusive, sua mãe queria mais ela, que você pagasse. Você fala com ela? Ela quer falar com... Como é que é esse momento? Porque ela grita, como lógico, pelo jeito que você me fala, ela é uma histérica, mas, além de tudo, ela usa a histeria como uma forma de manipulação. Ela é gelada. para ela conseguir engambelar no grampo, falando, eu me entrego se pegarem meu filho, ali ela é gelada, eu falo, que loucura, que coisa triste, eu não tenho nada a ver, pode levar o menino, vai lá. Quando você descobre que ela queria te pôr na cadeia, é porque, sei lá, ele tem 17 anos, depois ele sai, ou não, não gosta dele mesmo, ele que pague. Como foi isso para você? Quantas coisas passaram pela sua cabeça? Então, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a ligar os pontos, porque ali eu entendi não só que ela queria me usar para o crime, mas que ela queria que eu participasse do crime, involuntariamente, porque o pedido que ela fez de eu ligar para o meu pai, se por um acaso, naquele dia, eu tivesse... De bêbado e drogado. De bêbado e drogado. Ah, já sei. Aí você teria ligado mesmo? Aí eu teria ligado mesmo e eu estaria diretamente... Você acha que essa vez já é aquela vez que ela pagou e a pessoa não matou? Não, não. E fugiu? Isso foi uma semana antes. Então, ela já estava... Foi a vez dela, agora eu tenho o plano que vai funcionar. Ah, quando ela te pede, liga e fala que ele está drogado, você até fala, pai, ela surtou de vez e é uma semana antes. Senão, ele já teria morrido uma semana antes. Não, eu acho que não seria naquele dia, mas acho que ela organizaria tudo para eu atrair o meu pai. Para já ser uma coisa real. É. Então, ela queria que eu atraísse o meu pai para a emboscada. Se por algum motivo eu estivesse louco naquele dia e falasse, tá bom, eu ligo. Eu falo, tá? O que é que eu faço? Eu vou fazer. Eu estaria envolvido no crime e não teria como eu falar que não estava envolvido. Seu pai estava sozinho na casa dele? Ele estava e eu não sabia disso. A companheira dele viajou. Por isso que a gente não sabia se ele teria falado, porque senão, a gente só sabe que foi falado através do seu meio tio. Sim. Sim, as conversas que rolaram ali foi através dele. Nesse meio tio, esse bandido. Exato. Porque eu vi uma vez. Ele foi uma vez em casa para ajeitar uns enfeites. E no julgamento você não viu ele? Eu vi no julgamento. No julgamento já viu. Nos dois julgamentos eu vi. Quando você... Ela tenta falar com você, sua mãe? Não, eu começo a conversar com ela normalmente pouco tempo depois, porque eu... é importante falar isso porque as pessoas acho que elas não têm noção do que é você crescer com uma pessoa te ensinando a sentir culpa. As pessoas não têm noção do peso que isso tem. naquela época eu entendi na minha cabeça que tudo aquilo estava acontecendo de alguma forma por minha culpa. Então, se estava acontecendo por minha culpa... Se o homem matou e o seu pai só é por você. Se você... É porque eu não liguei, porque eu não fiz do jeito que ela queria, porque eu não... Porque essas pessoas elas fazem isso, né? Essa manipulação e essa pressão é exatamente para te fazer chegar à conclusão do seguinte. Olha, se você não faz o que eu quero você vai ter uma punição e essa punição é porque você não fez o que eu quis. E a culpa é sua. E a culpa é sua. Se eu fizesse direitinho... E aí vocês continuam... Porque ela vai presa logo de cara? Não, ela vai presa... Porque ela foge, namora. Não, ela não chega a fugir. Ela é liberada por um habeas corpus. E ela vai presa e eu estou nessa coisa de culpa. Então, como eu estou nessa coisa de culpa e ao mesmo tempo também tentando entender, porque naquele momento eu comecei a pensar assim, eu falei... O que foi isso? Porque na minha cabeça, claro, eu achava ela uma pessoa complicada, uma pessoa... Achava muita coisa, mas nada que se comparasse àquilo. Eu falei, eu quero entender. E aí, quando ela vai para o presídio feminino, eu... Um dia eu decidi, eu falei, tá, eu vou começar a visitar, eu vou lá. Eu vou ver o que está acontecendo. Nisso, todas as pessoas próximas entendem que eu a perdoei. Eles entendem assim, não, se ele está indo no presídio, se ele está indo visitar, ele está do lado dela, ele perdoou ela. Ele está compactuando de alguma forma com tudo isso. Ou seja, não tinha como eu ganhar. Se eu não ia, era problema. Se eu ia, era problema. Se eu me afastava, era problema. Se eu falava, tudo era problema. E aí, eu comecei a ir para perguntar, inclusive, eu explicava para as pessoas próximas, eu estou indo porque eu quero entender. No primeiro dia de visita no presídio, inclusive, foi um dia das mães. Foi um dia das mães, eu não parei para pensar nisso, eu só fui. Ela foi presa em abril, o dia das mães era maio. Então, eu decidi ir num dia que coincidiu ser dia das mães. E aí, eu cheguei lá, não entendia como funcionava o processo de entrar no presídio. Aí, uma senhora me ajudou, ela falou, com essa roupa que você está, não pode, está com camiseta branca, calça jeans, tênis, não pode. Aí, eu fui na rua que tinha lá perto, aluguei uma roupa, porque eles alugam, então aluguei um moletom, aluguei uma camiseta de outra cor e uma chinela havaiana, porque eu não podia entrar de tênis. E aí, eu larguei minhas roupas na rua mesmo, eu falei, mas ninguém vai mexer. Aí, a mulher falou, não, fica tranquilo, está tudo bem. Entrei, fui lá, e aí, por essa questão de ser dia das mães, e elas também não entendiam por que eu estava lá, imaginando que ela estava lá por tráfico de drogas ou por qualquer outro motivo. E aí, uma senhora começou a me ajudar, pela revista Íntima, o que, para mim, já foi o meu primeiro embarque, a primeira coisa impactante para mim ali, porque, de repente, eu entro em uma sala com outros homens, pedem para abaixar a calça para ver se tem... E aí, eu chego lá e ela já começa, meu filho, não sei o que, eu, para. Falei, não, encosta em mim. Você não vai encostar em mim. Não estou aqui por causa disso. Falei, eu vim aqui para conversar. Falei, você nunca mais vai encostar em mim. Ela já entende. Aí, eu entro na sala, na cela dela, porque as visitas são na cela. E aí, eu começo a tentar entender. Aí, eu falo, tá, a polícia investigou, falou que você fez isso. E ela, não, tudo isso é culpa do seu pai. seu pai que fez tudo isso. Eu não fiz nada. Seu pai que fez. Por causa do seu pai. Culpa do seu pai. Eu fui obrigada a matar ele. Foi obrigada a matar ele. Nem queria. Ele que me fez matar. Tá. É um suicídio, na verdade. É, na cabeça dela. E isso piora com o tempo. E aí, eu não quis conversar, a gente começou a falar sobre as questões, a gente começa a falar sobre as questões do que precisava ser pago, do que não precisava ser pago, porque ela meio que afasta o meu irmão nisso, né, vamos protegê-lo. Ele não fica nem na casa, na época, logo depois do crime, ele já vai morar no interior com a namorada, então quem fica ali sou eu. E aí, eu precisava também entender, tá, como que vão pagar as contas, como que... A prática da vida. A prática da vida, e a única pessoa que sabia disso era ela. E eu começo essas visitas pra tentar entender o que tava acontecendo e presencio coisas horríveis. Assim, eu chego um dia pra fazer a visita e ela começa a ter problema com uma outra detenta e essa outra detenta vira e fala... Aí ela fala pra essa outra detenta, ela fala, olha, eu tô aqui pelo número tal, tal, tal. Então fala pra ela que se ela vai mexer comigo, pra ela lembrar com quem ela tá mexendo. Eu falei, você tá... Já tem verborragia de bandida, tá. Aí ela, tipo assim, você tá se gabando de ter assassinado o meu pai na minha frente. Falei, você tem noção disso que você tá fazendo? E ela sempre assim, ah, cala a boca, sabe? Tipo, ah, e aí um dia eu saindo do presídio, a companheira de cela dela vira, me puxa pelo braço que ela tava lá por tráfico de drogas e ela fala bem assim, meu Deus, eu tô dormindo na mesma cela que ela, eu tenho muita pena de você, eu tenho muita dó de você, eu não sei como você conseguiu esses anos todos. E eu, tipo assim, falei, nossa. e aí um dia eu entendendo que aquilo ali era a minha culpa ou responsabilidade de alguma forma, que que se eu era filho dela eu tinha que carregar aquilo ali, isso foi durante meses e eu fazia isso, eu ia lá, perguntava o que eu tinha que perguntar sobre as coisas que precisavam ser resolvidas e eu passava a semana tentando resolver, ao mesmo tempo lidando com a depressão, ao mesmo tempo com vontade de me suicidar o tempo todo porque eu falei, minha vida acabou. Meu pai era a única coisa que eu tinha, sem meu pai eu não quero mais ficar aqui e lidando com tudo isso e perdendo dinheiro, perdendo casa, a casa em vias de perder porque era alugada, então em algum momento eu ia ter que sair dali morando sozinho na casa, eu perdi 10 quilos, eu não conseguia me alimentar e ali eu estava indo meio que numa linha um pouco autodestrutiva assim, sabe, de pensar é isso, entendeu, minha vida acabou aqui e nisso todo mundo contra mim porque se eu ia visitar eu estava do lado dela, eu falava que não estava do lado dela, que eu não aceitava o que ela tinha feito, ninguém acreditava porque já tinha aquela coisa de eu ser o mentiroso, de eu ser o... não, se ele está indo lá alguma coisa tem. e é isso para no dia que eu recebo uma ligação. Eu estava chegando em casa e na época assim, tudo começou a dar errado, tipo, os carros começam a quebrar, eu não tinha dinheiro para arrumar, porque o meu pai tinha um salário e de repente a gente começa a viver com uma pensão do NSS, uma coisa aqui, outra coisa ali, então eu mantinha uma casa em Alphaville, que era uma casa inclusive no mesmo condomínio da Eliana, Carlos Alberto Norgans, você imagina uma casa que tinha um custo muito alto com dois mil reais, mil e quinhentos reais, tipo, era o que entrava, começou a entrar de dinheiro. Nisso, ameaçaram a cortar a água porque quebrou um cano, começou a vazar a água, a água veio quinhentos reais, eu saí correndo, falei, pelo amor de Deus, eu não posso estar passando por tudo isso e nem poder tomar banho. Falei, eu tive que implorar para o cara não cortar a conta de água e aí, o cara não acreditou em mim, ele olhou assim, falou, mas você nessa casa, passando por isso, aí eu lembro que eu peguei o computador, assim, mostrei para ele uma matéria sobre isso, eu falei, é verdade, eu falei, acredita em mim, eu não paguei porque eu não consegui. Então já estava tudo ainda. E seu irmão? Ah, morando no interior com a namorada. E nem visitando tua mãe nem nada. Ah, uma vez ou outra, e às vezes passava o final de semana e eu voltava. E aí você sozinho, na saga de sua avó não te ajudou, a mãe do seu pai? Não, não, ninguém. Uma colega de trabalho do meu pai ajudou. Uma colega de trabalho do meu pai, ela ajudou bastante, mas ela também tentava não se envolver muito, porque o que todo mundo falava na época era tipo assim, é mãe dele, ele vai perdoar. Entendeu? É mãe dele, ele vai aceitar, ele vai perdoar, então se a gente falar alguma coisa que a gente está contra, ou se a gente, e a gente não pode ir porque a gente está contra. Então a gente não pode ajudar ele, porque daqui a pouco ele vai ficar do lado da mãe e depois isso vai voltar contra nós, então deixa ele. E eu fiquei sozinho com 18 anos cuidando de tudo isso e eu meio que, a culpa, né? Falei, não, de alguma forma a culpa é minha e eu tenho que viver isso aqui, até que, carro quebrado, eu comecei a sair do residencial e ir no mercado a pé para fazer compra, voltar, enfim, comprar alguma coisa para comer, estou voltando com as sacolas na mão do mercado, o telefone toca, um telefone que o advogado dela tinha me dado. eu atendo o telefone e aí eu falo, tá, oi, quem é? Ele, aqui é o Paulo. Paulo? Ele, ah, não, o Paulo, eu estou no mesmo processo que a sua mãe, eu estou querendo falar com ela. Paulo, do mesmo processo que a minha mãe querendo falar com ela? Ele, é, não, é o Paulo, aqui do processo, eu estou no processo com ela e tal, respondendo o processo. Eu, que processo? Ele, não, processo criminal. Eu, não, mas o Paulo que tem no processo criminal é o que atirou no meu pai. Você falou com o cara que matou o seu pai. E aí, eu passei mal, assim, eu comecei a falar, cara, mas por que você está me ligando? Ele falou, não, eu estou tentando falar com ela, não consigo, preciso falar com ela. Eu falei, mas você matou o meu pai, sabe? Eu falei, ele, ah, não, mas é que eu tinha uma coisa para falar com ela e tal, você passa o recado, por favor? Aí eu fiquei uma hora ali no chão para conseguir levantar, para eu poder ir para casa, consigo chegar em casa, eu falei, eu vou no DHPP, eu preciso contar isso. Eu chego no DHPP, o delegado vira para mim, não, o policial lá, ele não estava preso ainda? Estava, estava preso, mas com o telefone. Que danado. É, e aí o policial vira para mim e fala, não, mas assim, mas ele nem é tão perigoso assim, porque ele nem tem tantos crimes, assim, pode ficar tranquilo, nem é nada demais. E ela também tinha telefone no presídio, eu ligo para ela, eu pensei, olha, o cara que deu um tiro no meu pai. Ela tinha um celular no presídio? Ela tinha um celular no presídio. Aí eu ligo para o celular dela, aí eu perguntei, eu falei, olha, o cara que deu um tiro no meu pai me ligou. Falei, como que ele conseguiu o meu telefone? Eu falei, você tem noção do que é escutar a voz do cara que matou o meu pai? Aí ela, ah, eu não tenho nada a ver com isso não, se você não gostou disso, troca o número de telefone, pelo amor de Deus. E ali eu... Você ainda não tinha 18 anos? Tinha, tinha 18, já tinha feito. E ali foi a hora que eu falei, não, pera, isso aqui está tudo errado, tudo isso aqui está errado. Eu falei, eu visitar ela está errado, esse cara me ligar está errado, o que as pessoas próximas estão me julgando, está fazendo está errado, e foi, acho que foi o primeiro momento que eu entendi, assim, eu falei, tudo isso aqui, tudo, 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 tudo está errado. Então, por um lado, foi meio que um, literalmente um wake-up call, sabe, assim, uma coisa de, sabe, de dar um... Um alarme mesmo, acorda aí, fio. Acorda aí. Acorda a menina da Ana Maria Braga. Exato. E aí, depois disso, eu, e assim, e como eu achava, na minha cabeça, eu ia morrer, né, na minha cabeça. Eu estava, eu falei, não, em qualquer momento, eu vou morrer. Então, qualquer coisa que envolvia dinheiro, eu não, eu deixava levarem, sabe, assim, qualquer coisa que envolvesse, ai, vai entrar tanto dinheiro de tal coisa, para pagar não sei o que, aí vinha, ou meu irmão, alguém falar, assina aqui, eu assinava, eu falava, vai. Eu falei, vou morrer, vou precisar de dinheiro para quê? E, e aí, depois disso, foi a hora que eu, que eu falei, cara, não, não, e ali uma chave começa a virar, e aí eu começo a resolver as questões com a empresa, resolvi uma questão com a empresa, de ter um lugar para morar, porque eles tinham um pagamento, que no meu entendimento estava pendente, eles fazem esse pagamento através de um apartamento, que é o apartamento aqui em Moema. Que esse é o seu apartamento? Que é o meu apartamento. E aí eu começo a me comunicar com uma das donas da empresa, a gente começa a conversar, no início eu começo a conversar com o dono da empresa, que também não foi muito receptivo, e aí eu falei para eles, eu falei, gente, porque ali começou a vir uma força, sabe, assim, de falar, não, gente, está todo mundo aqui pisando em mim, está vindo de todos os lados, eu falei, isso aqui, tem que começar a parar. E aí, nisso, eu começo a conversar com o promotor, do caso, começo a procurar um advogado, para me representar, e começo a ir me afastando, ela começa a mandar cartas, porque eu já não ia mais no presídio, então ela começa a mandar cartas no mesmo esquema, de tentar manipular, de tentar, de alguma forma, eu nem leio mais, daquele momento em diante eu rasgo a carta, jogo fora, e dali, e eu acho que é o momento que eu começo a falar, não, eu tenho uma luta por justiça para fazer. Porque até então, assim, tinha acontecido tudo, eu tinha deixado levar dinheiro, tive uma tentativa de suicídio, ia perder a casa, tinha perdido dinheiro, e estava sendo humilhado por todo mundo ali, e todo mundo me tratando como bandido, com indiferença, me julgando, me criticando, tacando pedras, se eu te falar que tiveram pessoas naquela época que ajudaram, foram uma ou duas. Porque, e aí depois, com o tempo, eu fui entender que para algumas pessoas até era conveniente não ajudar, porque se todo mundo ali estava errado, ninguém ia se sentir culpado de tirar vantagem, muita gente tirou vantagem da situação ao longo dos anos também, então eu fui entendendo que tinha um quê disso também depois, mas na época eu ainda não tinha entendido. E ali eu entendi que eu tinha que começar uma, o que eu chamo de luta por justiça, sabe, de falar, não, eu tenho que correr atrás, porque eu vou para o promotor, eu chego no promotor, o doutor José Carlos Cossenzo, e eu falei para ele, quando que vai ter o julgamento, o que vai acontecer, porque na minha... O Cossenzo é quem fez o Lise também, não é? Fez. Nossa, tá. É, tá tudo, porque era na mesma rua, então acho que era a mesma... fica tudo na mesma ali. É, não é relacionado, mas no dia, teve um dia que eu estava na sala dele, eu cheguei a ver até as fotos do caso, então, no caso da Lise, né, então de repente eu me vi num mundo completamente diferente do que eu entendia, inclusive, eu... Você faz faculdade de quê? Eu fiz administração. Ah, tá, então não é nem de direito, nada de... Não, e eu nunca, eu nunca gostei, na verdade, da área de crime, que eu estou querendo dizer, nunca fui muito... E depois eu tive que começar a consumir esse material para eu começar a entender o que possivelmente tinha acontecido comigo, porque até ali, eu demorei muito tempo para entender, assim, eu demorei muito tempo para aprender a lidar, então no início foi uma coisa tipo, tá, se acontecer o julgamento, eu fico bem, assim, isso resolve, né, e eu começo a perguntar para ele, só que depois de um ano e meio ela sai com avescorpos, e toma conta de tudo que era do meu pai, começa a receber, continua recebendo a pensão, a partir dos 21 anos ela começa a receber a pensão teto máximo do INSS, por morte, e aí eu começo a perguntar, maravilhoso, ela mandou matar, e ela ganha uma pensão teto máximo por causa da morte, exato, fantástico, e eu fui no INSS perguntar, e eles me falaram, falaram, não, mas ela não foi nem julgada, ela tem que ser julgada, não, não só julgada, tem que transitar em julgado, não é só quando ela é condenada, porque aí depois, quando ela foi condenada, cinco anos depois do crime, ela levou cinco anos para ser condenada, eu pensei, não, ali resolve alguma coisa, não, depois disso ainda, enquanto os recursos estavam correndo, ela ainda recebia a pensão, ela ainda estava com habeas corpus, ela ainda tinha direito a herança do seu pai? É que ela não recebe herança, ela é meira, sim, tudo bem, é verdade, então essa, a justiça entende que a metade é dela, pela lei, mesmo ela tendo matado o cara, mesmo ela tendo mandado matar ele, é que se fosse filho não pode, eu acho que, bom, não sei, não, na verdade, herança não pode, mas é que como no caso dela não era, é meira, tá, é meira, a justiça tá, ela tem direito a 50%, então durante muitos anos, não tinha, eu sempre ficava com essa sensação de injustiça, que não tinha nada que eu pudesse fazer, e com o tempo, e eu acho que com o afastamento também, você vai entendendo, assim, eu fui entendendo como ela me usou, eu fui entendendo o que aconteceu, eu fui lidando de alguma forma com a culpa, então foi, eu fui chegando em um outro momento, e eu me afastei de fato 100%, e eu comecei aí no início, eu comecei aí no José Carlos Consenso, no promotor, para tentar entender e para pedir ajuda, porque ninguém estava me ajudando, ninguém, eu não tinha advogado, não tinha nada, e ela no controle de tudo, livre, É porque ela sai em habeas corpus e fica, ela chega a ser fugitiva? Não, não, o habeas corpus, deu para ela a liberdade até o julgamento, ela tentava contato com você? Sim, ela chegou aí no apartamento que eu me mudei, esse apartamento que eu fiz um acordo com a empresa, ela chega aí nesse apartamento, e eu tenho que mandar ela embora, ela pede para o meu irmão falar que queria pegar os documentos, o meu irmão obedece, fala para mim, eu falei, olha, mas é você que vem? Ele, sim, só eu? Eu chego lá embaixo para entregar os documentos, ela está do lado dele, e aí eu entrego os documentos, e aí eles começam a falar, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando não sei o que, eu falei, os documentos que eu vou entregar são esses, e se vocês ficarem aqui, eu vou chamar a polícia. Seu irmão também você não tem contato nenhum? Hoje em dia é por e-mail. Por conta de... Do patrimônio do meu pai. De patrimônio, não por conta de amizade, nem por ser irmão. Não, e até hoje ele ainda tem a mesma mentalidade da época. Ele ficou do lado da sua mãe? Sim, testemunhou a favor dela, inclusive, porque ali ela começa a montar uma história. Desculpa, eu tenho um problema com esse chip, que todo mundo... Não sendo ela ligando, está tudo certo. E aí, ela começa a montar uma história de defesa, de que o meu pai conhecia o irmão dela, e que ele era, meu pai era usuário de drogas, e foi encontrar o irmão dela para comprar drogas, e por conta de uma dívida de drogas, o irmão dela assassina ele, que ela não tinha nada com isso. E o seu celular, como é que ele tinha? Roubou, enquanto estava em casa, trabalhando com ela, porque ele trabalhava para ela. A sua mãe não assume a autoria? Não, nunca assumiu. Nunca assumiu. E aí, no que ela começa a fazer essa história, e aí, completamente revoltado, e as pessoas na época me falavam, não, mas mãe é mãe, perdoa. Mas nem a pau, mãe é mãe, perdoa, está louco? Ela nunca foi sua mãe? Pois é, nunca foi. Pelo que você estava contando aqui, ela só pariu você, até de repente, para ser um truque da barriga, para o seu pai se manter ainda com ela. Desculpa te falar isso, mas essa mãe é mãe. Antes ela seja mãe, que é coisa que ela nunca foi. Mas eu acho que existe um... Uma mãe não marca a hora para bater em filho. É, mas eu acho que existe um... Eu acho que eu tive que lidar durante muitos anos com esse... Absurdo que a gente fala isso. Deus me lembre. com esse conceito social, sabe assim, de que você não pode falar nada contra a sua mãe biológica, porque mãe é mãe. Não sei se isso mudou hoje em dia. Mas você pode falar o que você quiser, desde que seja real. Ela não foi sua mãe. Não. Não tem o que fazer. Ela não é mãe. É o que eu falo, não dá para perder o que você nunca teve. Não, ela não é mãe. Você perdeu, mas... Aí como é que foi durante o julgamento? Ela foi condenada. Ela foi condenada. Mas no início ela começa essa história. E aí como ela começou essa história, eu comecei a ter que me... Eu falei, não, pera, mas eu tenho que me defender. Eu tenho que defender o meu pai, porque até então, como existia muito essa... Ela criava histórias e as pessoas aparentemente acreditavam, eu comecei a ficar desesperado. Porque eu falei, e se essa história passar? E se o irmão dela chegar lá? Porque eu não fazia ideia. Até em juízo ele pode mudar o que ele quiser. É, porque eu falei bem assim, bom, se o delegado me tratou como me tratou, o que eu posso esperar? Então, eu fiquei com muito medo. E aí, pra você ter uma ideia, quatro anos depois, o promotor virou e falou bem assim, olha, um cara da Band quer falar com você. Você topa? E eu fiquei meio assim, mas foi bem na época que o promotor tinha acabado de me falar que ela tinha criado essa história pra acusar o meu pai de jogar a culpa nele. Aí eu falei, não, vou falar. E aí a gente fala, e aí eu falo, explico. E aí, dessa primeira vez, a família do meu pai me liga e fala, nossa, que alívio ver você falando ali porque agora deu pra ver que você tá do lado do seu pai. Então, quatro anos com as pessoas próximas me julgando, me condenando, me tratando como se eu pudesse, né, tá fazendo algo errado ou tá do lado da pessoa que fez algo errado. Você se aproximou da família do seu pai? Eles são próximos hoje? É uma relação estável. Mas não próxima. É, eu acho que foi, a gente passou por muita coisa. Então, e eu tentei lidar, porque acaba ficando uma mágoa, Sim. Então, eu tentei lidar com isso da melhor maneira possível, então o que eu falo pra eles é tá tudo bem, entendeu? É ok, mas eu tenho o meu direito de sentir o que eu tiver que sentir em relação ao que aconteceu aqui, porque coisas que aconteceram aqui não foram legais, não tô julgando, não tô dizendo que foi 100% culpa de vocês pelas interpretações erradas que vocês fizeram muitas vezes de muitas coisas ou julgamentos, etc, etc. Mas independente disso, o estrago fica, né? Então eu, algumas coisas me machucaram, mas tá ok, tá tudo bem. E ela foi condenada há quanto tempo? E ele? E os quatro? Os quatro foram condenados há quanto tempo? Sua mãe, esse irmão dela e esses dois bandidos? Então, primeiro teve, porque todos os três são reincidentes, menos ela, ela é reprimária. Sim. Então eu acho que todo, assim, primeiro teve o julgamento dos dois atiradores e os dois foram condenados há 20 anos, 20 ou 30, por serem reincidentes. E aí depois teve o julgamento dela e do irmão dela, onde ela não confessa. E aí eu testemunhei contra ela e... E o seu irmão a favor? A favor. Para corroborar a história de que meu pai tinha... Problemas com drogas? E ele tinha problemas com drogas? Bom, ele não queria nem que você tivesse... O teu irmão fala que ele tinha problemas com drogas? Ele não fala. O advogado pergunta, seu pai tinha problemas com drogas? Ele fala, não, eu vi ele entregando um pacote de dinheiro para o irmão dela. Ele fala sem nem conseguir falar direito, mas ele fala. Tá. Eu... Mas eu fiquei durante muitos anos completamente em desespero por conta dessa história. E eu... E eu senti que me julgavam muito. Tanto que eu cheguei numa hora que eu nem liguei mais. Eu até tenho... Eu não sei se chegou a ver, eu fiz um protesto na época, que hoje eu não sei nem como eu fiz isso, mas eu fiz. Porque na época eu pensava, eu falei bem assim, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou para Brasília, eu vou... O que eu faço aqui? Porque ela estava livre, vivendo com o dinheiro do meu pai, enquanto isso eu, numa situação muito complicada, né, algumas poucas pessoas ali ajudando e tal, e não tinha nada que eu pudesse fazer. Nunca esse julgamento era marcado. E aí, na época fizeram até uma matéria sobre isso, eu falei, eu pintei o corpo, saí na rua, levantei uma placa falando o que tinha acontecido. E falei, acelerem o julgamento. E aí, pouco tempo depois disso, o julgamento foi marcado. Não sei se tem relação ou não, mas eu já estava... Mas tudo aconteceu no mesmo tempo. É, tudo foi acontecendo no mesmo tempo. E ela foi julgada há quanto tempo? Vinte e dois anos. Vinte e dois anos. E eu testemunhei contra e ele falou... Ela está presa ou não? Está, está. Porque ali ela estava com o habeas corpus, mas ela sai. E aí, na época, tinha... Enfim, Fantástico fez uma matéria sobre o caso. E a única coisa que eles falaram foi assim, filho vai depor contra a mãe. Inclusive, eles falaram duas matérias, eu tenho uma gratidão absurda em relação ao trabalho deles, porque sempre me ajudaram muito. E nesse momento, como ainda não tinha sido julgado, eles não podiam falar muito. Então, eles falaram, olha, o filho vai depor contra a mãe. Então, eu lembro que na época do julgamento, o que eu senti foi as pessoas me julgando por ser um filho contra a mãe. Nossa Senhora. Sem saber o crime? Sem saber. Porque não importava. Tipo assim, eu lembro que um dia depois do... Na semana seguinte do crime, eu fui numa padaria e uma mulher me reconheceu, ela falou assim, você que é o filho que testemunhou contra a mãe? Eu falei, porque ela mandou matar o meu pai. Ela, nossa, esse mundo está perdido mesmo. Filho contra a mãe. Uma mulher mandar matar o marido, está perdido mesmo. Usar o filho. Usar o filho, fazer tudo isso, está perdido. Abusar psicologicamente, fisicamente do filho durante a vida inteira. Nada disso conta, você sabe? Eu sentia que nada disso conta, mas isso é um trauma meu, vamos dizer assim. Nessa história. Que passa, se você fizer terapia, passa. Não, mas hoje em dia eu lido bem. Hoje em dia, eu lido bem, mas na época eu acho que foi muito impactante, porque eu já, já era difícil estar na posição que eu estava e ainda senti que, mas é que só quem entende é quem teve pai ou mãe, entre aspas, psicopata, barra narcisista, barra sociopata. Só essas pessoas que vão entender. Tanto que no dia do julgamento, eu lembro que uma jornalista chegou para mim, ela falou, posso te puxar um pouquinho aqui e falar com você? Eu falei, não pode. Ela falou, eu tive uma mãe assim. Então você está totalmente certo. A mãe narcisista é destruidor, porque ela usa aquela pessoa que te ama gratuitamente também a seu favor em tudo. E hoje ela está como? Ela está presa? Ela está presa, acho que em 2000 e... 2016. Ela foi presa, definitivamente. Vai ficar lá, não vai ficar 30, não vai ficar 20 anos. Não. Ela deve sair em breve. Sim, imagino que sim. 2026, 2027. Ela tenta falar com você? Ela tentou uma vez, acho que há um ou dois anos atrás, dois anos atrás, ela tentou me dar um presente através de uma advogada. Que fofa. É. Está um pouco atrasada, né? É. Ela falou, porque ela tinha conseguido um dinheiro, enfim, ela continuou recebendo dinheiro durante muitos anos. Ela só parou de receber a pensão na segunda matéria do Fantástico. Ela para de receber porque o Fantástico faz a denúncia. Quando eu fiz a denúncia... Não podia. Não podia. O INSS, não, mas não tem o trânsito em julgado, não tem o seu... Eu falei, não, eu mando, eu não sei o que. Não, a gente não pode fazer nada. E aí, quando eles me chamam para fazer essa entrevista, eu falo com eles e aí eles ligam no INSS e perguntam sobre essa pensão. Eu falo, pera, mas está recebendo uma pensão há mais de 10 anos. se o jornalismo consegue fazer alguma justiça social junto. Não, assim, eu acho que eu não tive, eu tive poucos recursos, vamos dizer assim, durante o caso. Isso também era uma outra coisa que às vezes as pessoas pensavam assim, não, mas o pai dele era o diretor da empresa, ele teve tudo na mão. Eu acho que isso impactou no início. Na investigação, isso teve um impacto no sentido de falar, não, peraí, é um caso importante, a gente tem que dar um pouco mais de atenção. Mas para mim mesmo, ao longo do caso, o fato do meu pai ter sido um diretor ou não, eu tive que lidar com as mesmas coisas que qualquer pessoa tem que lidar, inclusive, falta de dinheiro, eu não tive dinheiro durante esse período, eu não tive acesso ao que poderia. E os bens? Porque o que acontece, os bens, o que sobrou, porque eu não posso acusar ninguém porque eu não tenho provas, mas assim, o que não dava para ser carregado, o que não puderam carregar, foram as fazendas, o que puderam carregar, carregaram. Assim, gado, trator, dinheiro em conta, o que deu para alguém pegar na época, pegaram. Eu não posso acusar ninguém de nada porque se eu não tenho prova eu não posso acusar, mas eu sei exatamente o que fizeram, como fizeram, quando fizeram, quem fez. E, a partir disso, o que sobrou foram as fazendas. Então, na época... São quantas fazendas? Três. E aí, na época, só que essas fazendas elas não têm rendimento porque se você... Porque o que... Sim, você não planta, não colhe, você não tem gado, não tem o que vender. Só que você tem imposto para pagar. Exato, exato. Então, eu fiquei numa situação financeira... Que é sua, essas fazendas são suas, são sua, do seu irmão e da sua mãe. Ela tem metade. Metade. Então, o que foi a questão? No início, ela queria muito vender. Ela falou, vamos vender tudo, vamos vender tudo. Mas eu sempre tive vontade... Eu falei, não, mas isso não pode ficar desse jeito. Assim, em algum momento eu peguei e falei, não, eu vou entrar com a ação contra ela em algum momento, por danos morais, danos materiais, eu vou fazer com que ela seja responsabilizada por isso. Porque lembra que eu te falei, teve um momento de virar a chavinha ali... quando liga aquele homem lá que matou seu pai querendo bater para a ação contra ela. Eu começo a virar uma chavinha ali de falar, não, eu não tenho que aceitar isso. Eu não tive que... Eu era uma criança e aí eu comecei a aceitar que eu fui uma criança que sofria abusos psicológicos e físicos e que eu fui usado e que eu fui manipulado. Então, tudo isso começou a cair a ficha. Porque, como eu te falei, o que as pessoas falavam, tipo assim, não, isso é normal, isso é normal, isso é normal. E ali eu... E também eu tive que meio que ir contra a sociedade, entre aspas, porque a partir do momento que eu decidi me posicionar contra ela, foi o momento em que para a sociedade eu era um filho que estava contra a própria mãe. Mas estranho a pessoa que... Bom, enfim. São coisas diferentes. E aí... E aí eu tomo a decisão de fazer isso e aí eu começo, só que eu entendo o seguinte, eu falo, se vender, ela vai pegar 50% disso e vai embora. porque é dela. Então a única maneira de eu conseguir fazer justiça como eu acho que deve ser feita entrar com a ação contra ela por danos materiais, danos morais, para que isso de alguma forma lá na frente possa fazer com que eu recupere isso que ela estaria levando do meu pai, porque se meu pai, se ela não tivesse mandado assassinar o meu pai, eu falava para o meu pai, eu falava, pai, dá tudo para ela. O que ela quiser, o que ela pedir, o que ela precisar, eu era o primeiro a falar isso. Mas é claro que as coisas mudaram depois de tudo que eu presenciei. E foi extremamente importante esse período de eu ir no presídio, porque eu vi ela sem a máscara, sabe assim, eu vi ela quem ela era de verdade. Então isso também foi uma outra coisa que me fez falar, cara, essa mulher nunca pensou em mim, nunca se preocupou comigo, não tem arrependimento, não tem absolutamente nenhum remorso pelo que ela fez. E se eu não fizer nada, ela vai continuar fazendo. se eu não me defender, se eu não me posicionar, eu falei, tá bom, se... E você processou ela? Você procesou. Mas eu só pude processar depois do trânsito em julgado, que foi 10 anos depois do crime. Você processou agora, então? Tem alguns anos, alguns anos. E como foi? Então, e aí, na época eu entendi que se ela, se eu vendesse, ela ia levar. Então, ao mesmo tempo, eu deixei presos os meus 25%, então também não tive acesso ao meu dinheiro, que eu já teria, para poder entrar com essa ação. E na época também as pessoas me falavam, pega o que é seu, vai embora, sabe assim, sai disso, pega o que é seu. E eu falei, olha, aí eu não dou conta. Eu não... Eu prefiro passar por privações que eu, né, que eu tiver, pelas privações que eu tiver que passar ao longo dos anos. Sim. Mas pelo menos, eu fiz uma matemática ali. Eu falei, tá, eu vou sofrer 15, 10, 15 anos para tentar fazer justiça, mas se eu viver mais 30, 40, eu vou poder viver em paz, sentindo que eu fiz o melhor que eu pude. Agora, se eu abrir mão disso agora, eu não vou ter paz pelo resto da vida. Sim. Então, a escolha acabou sendo muito óbvia, apesar de todas as privações que eu tive que passar ao longo dos anos por conta disso. E quando finalmente chega o trânsito e julgado, eu começo essa busca por advogados. O que, inclusive, foi muito difícil, porque ninguém queria aceitar o meu caso. Inclusive, muitos advogados me falaram, desiste, ela é sua mãe, eu não acho que você devia estar fazendo isso, vai viver sua vida. E eu falei, cara, se o meu pai não era bom o bastante para ela para estar vivo, por que o dinheiro dele é bom o bastante para ela? Eu falei, não, então pera, então já que a... Eu falei, a justiça tinha que ter algum meio de fazer isso. Sim. De consertar isso de alguma forma. Então, ela que trabalha, ela que vai viver a vida dela depois. E eu começo essa busca para montar essa ação. E, depois de muito tempo tentando encontrar um advogado, tanto que assim, eu parei de trabalhar para marcar reuniões com o advogado. Porque eu não tinha dinheiro para pagar, como eu iria fazer o acerto, seria com a porcentagem, eu falei, olha, eu posso oferecer uma porcentagem. Então, até a maneira de montar a ação era muito difícil, para algum advogado aceitar. Então, muitas vezes não concordavam, porque não concordavam, muitas vezes porque não sabiam como fazer, e também outras vezes porque não aceitavam o acordo que teria que ser feito para aceitarem. Então, eu fiquei quase um ano buscando um advogado. Inclusive, isso até é relativamente engraçado, eu sou aquareano, então eu entro, quando eu tenho uma ideia, ela fica fixa na minha cabeça, de uma coisa. Então, onde eu ia, eu perguntava para um advogado, eu procurava para um advogado, e aí um dia eu fui, um amigo meu me chamou para ir numa festa, e eu comecei a conhecer umas pessoas, aí uma pessoa se apresentou, falou, não, eu sou veterinário, não, não, eu sou, sei lá, sou médico. Aí chegou um cara advogado, aí chegou um cara advogado, eu, pera, vem cá, vamos conversar, se é advogado, a gente vai conversar. Aí meu amigo lá vai, o Cadu, de novo. Aí eu puxei ele, eu falei assim, olha, eu preciso muito de um advogado, está muito difícil, ele falou, olha, eu vou te dar o telefone, ele falou, eu sou advogado empresarial, não vou poder te ajudar, eu vou te dar o telefone de uma amiga que ela trabalha numa junta de advogados, então ela conhece muito advogado. Se o escritório dela não puder te ajudar, ela vai indicar. Ela vai indicar. E aí eu chego lá, converso com eles, explico, eu falo, olha, ela está no controle de tudo, ela vai receber, se nada acontecer, ela fica com metade de tudo que o meu pai trabalhou para construir. E eu queria poder fazer alguma coisa, entrar com a indenização, porque até então, e eu bati muito nessa tecla, o que eu sentia é que o que eu vivi não tinha sido validado, sabe, assim, era como se estava tudo bem, sabe, assim, tipo, ela me usou, ela pegou o celular, ela entregou, ela fez tudo isso, e ok, ela podia. Eu falei, eu preciso de alguma forma ter uma validação de que não, de que ela não podia ter me usado, de que ela não podia ter feito isso, de que ela não tinha o direito de fazer isso, e aí eu mostrei algumas, entreguei para eles algumas matérias sobre o caso, e eles falaram, olha, me dá, dá uma semana para a gente, que a gente vai pensar em uma estratégia, e a gente conversa com você depois. E ali, eles me ligaram, uma semana depois, com a ação pronta, falaram, a gente vai montar a ação, e a gente vai te ajudar, a gente vai fazer. E você ganhou esse processo contra ela? Ganhei. Ganhei. Ganhei danos morais, danos materiais, e, inclusive, eu não entrei achando que eu fosse ganhar, porque eu entrei mais por alívio de consciência, eu falei, eu preciso sentir que eu fiz alguma coisa, mas eu já comecei a me preparar psicologicamente para não ganhar. Comecei a pensar assim, nossa, tá, mas é um processo, pode ser que eu não ganhe. E ela veio atrás, porque você ganhou, ela perdeu tudo. Sim. Não, mas ainda... Tem recurso, tal. Não, os recursos já foram... Então, tá definido. Tá definido. E ela tá tentando, o filho, não passar isso com a mãe? Não, ela nunca mais entrou em contato. Porque eu acho que ela sabe, inclusive, uma das coisas, um dos motivos pelos quais eu queria um bom advogado era para colocar uma barreira para ela, para ela não ter mais como, porque, ao mesmo tempo que ela, o que eu falo assim, eu fiquei de dois lados de um crime, eu falo isso, porque assim, eu fiquei tendo, meio que, que ter contato com a mandante do crime, com as pessoas envolvidas ali, porque era o lado da mãe e a vítima é o lado do pai. Então, assim, os dois lados que existem em um crime é diferente, por exemplo, a Glória Pérez, ela não tem que falar com, nunca teve que falar com o Guilherme de Pado ou lidar com a família dele. assim, é diferente, é o Andréas, né, o Andréas da Suzane von Richtofen, ele perde pai e mãe e ainda tem que falar com a irmã. Então você fica... Você tem uma outra coisa, Ana Flávia, Gonçalves, que é a avó, então você tem coisas ali, crimes familiares dessa maneira, você destrói, tem alguém que perde tudo, você é o perdedor de tudo, porque no caso do teu irmão, ele ainda mantém a mãe viva. Exato. Para ele, porque ele acredita nela, você perde, tudo que você me relatou, você nunca teve mãe, mas você de alguma maneira tinha alguma coisa que você podia dizer que era. Você perde, você não tem mais nada, você só se tem. Você pretende, hoje você está com quantos anos? 32. 32 anos já é um homem e tudo mais. Você já se perdoou lá de trás? Tem que fazer terapia, né? Não, é que eu acho que o racional e o emocional são duas coisas completamente separadas. Então, racionalmente, eu entendi. Então, eu consigo me falar, isso não tem nada a ver com isso, você não contratou essas pessoas, você não participou disso, se você soubesse, você teria evitado. Sim, mas a culpa sua mãe ainda está aí dentro de você. Você precisa fazer terapia. Mas tem um outro lado que, de vez em quando, antes de dormir, eu venho aquela coisa, se eu tivesse ligado para o meu pai. Não existe realidade paralela. Se você tivesse ligado para o seu pai, o que você teria falado hoje? Se você pudesse pegar o telefone e ligar para ele, o que você falaria para ele? Não, eu digo no dia do crime, para evitar que ele fosse. Agora, hoje, se você pudesse falar para o seu pai alguma coisa, se eu pudesse pegar um telefone e ligar para ele, o que você falaria para ele? Acho que eu ia falar para ele e eu vou tentar ficar bem, fica tranquilo. Eu vou tentar. Pode, pode ficar, se você não está em paz ainda, pode ficar em paz que eu vou... Não se preocupa comigo. Não se preocupa comigo, eu vou continuar tentando. É difícil, tem hora que não vai, mas uma hora vai, entendeu? Eu não vou desistir. Hoje você está morando em Goiânia? Isso. E está feliz? Eu fui para lá porque as fazendas são lá perto. Você cuida melhor ali. Porque antes eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo e as pessoas foram ao longo dos anos tirando vantagem da situação. E aí, uma vez que eu ganhei o processo, a porcentagem hoje muda. Então, eu tenho 25%, os 50% que caberiam a ela hoje, quem administra, sou eu, os meus advogados. Então, eu falei, tá, faz sentido. Porque antes ela estava solta e tomando conta. Então, eu falei, então, por que eu vou lá? E aí, depois disso, eu decidi morar lá, mas eu acho que eu vou ficar feliz mesmo quando acabar. Acho que é quando eu vou poder começar a me preocupar. Quando acabar o quê? Quando acabar toda essa situação, porque não ter vendido ainda as fazendas, porque elas não foram vendidas. Ah, você vai vender e vai realizar, você vai ter o seu dinheiro e aí você vai viver a sua vida. Exato. Então, ainda meus advogados, inclusive, quem quiser comprar uma fazenda, temos três, temos três, então quem tiver interesse de comprar uma fazenda. Só entrar em contato com o Cadu pelo Instagram, que ficou aparecendo pelo programa. Exato. Cadu, desejo que você tenha uma vida inteira, uma hora. Minha sugestão é faça terapia. Pai, eu digo que pai e mãe, a gente tem que nascemos deles, mas não necessariamente são as pessoas que a gente mais vai carregar na vida. que bom que você teve seu pai, pelo menos por um tempo, e que pena que você teve essa sua mãe durante tanto tempo. Sim, sim. Que deixe ela embora e faça terapia. Depois que você fizer, depois de quatro anos que você fizer terapia, você me fala como é que está. Tá, eu vou... Porque terapia, ela, de verdade, é a melhor forma da gente... É porque a justiça, eu costumo falar assim, que existem os problemas externos e os problemas internos. acho que os meus problemas externos foram tão fortes que não dava tempo. Acho que ao longo dos anos não deu... A gente sempre vai justificar quando a gente não priorizar. É, mas agora vai dar tempo. que se você estivesse fazendo terapia, teria sido ainda mais fácil de você resolver seus problemas externos. Porque só se o interno está solidificado para que o externo possa ser resolvido de uma maneira mais em paz. Isso eu estou te falando de uma pessoa que fez terapia durante ali... Não, sim, eu acredito na terapia. Eu não sou contra, só não... É que eu acho muito... É para você, então, que perdeu pai e mãe todos os 17 anos que foi quase colocado como autor. Você podia ter sido preso. A relação com teu irmão. Essa casa interna sua precisa ser reformada. E é tão... Está para você poder viver feliz. Mas eu acho que ainda estou meio anestesiado, só indo, sabe assim? Cada dia um novo passo. Agora tem isso, agora tem isso, agora tem aquilo. Tomara que acabe, mas os meus advogados são incríveis. Que bom que você conseguiu os advogados, agora você vai precisar de um terapeuta. De um terapeuta. Cadu, obrigado. Obrigado por todo o seu relato aqui. Eu que agradeço, de coração. Que é uma historiona, uma novelona real e com todos os embates necessários para uma história que você termina e fala, meu Deus. Mas eu acho que uma hora vai ficar tudo bem. Você não quer nem falar com sua mãe mais, né? Não, eu não considero, mas ela... Ela não é mãe? Eu não falo nenhum nome, inclusive quando eu escuto o nome hoje, para mim é estranho. A pessoa fala o nome, ah, pessoa... É porque já faz muito tempo também, né? Não, é porque eu cortei isso tem bastante tempo. Aí você cortou internamente, mas também o tempo ajuda. É, o tempo também ajuda. E essa realização de que ela não vai mais ter o dinheiro do seu pai? Eu acho que... Isso também traz. Para mim, o mais importante, eu queria também poder falar isso, a sentença, para mim isso é muito importante, a sentença validou tudo o que eu vivi. Porque na sentença, a doutora Andréa Nóbrega, ela, pela primeira vez... Sentença das fazendas. Não, a sentença do... Sentença do... Ela é condenada pela morte. Dos danos morais e danos materiais. Pela primeira vez, ela fala que ela não tinha o direito de ter feito o que ela fez comigo. Ela fala que a mulher usou o filho dessa maneira, dessa maneira. E eu acho que é muito importante quando você vive algo assim, validação. Porque eu acho que as pessoas invalidam muito. Eu acho que principalmente aqui no Brasil, o crime é extremamente banalizado. As pessoas, ah, morreu, acabou. Morreu, tá bom. E eu até então, eu queria não ter precisado disso, mas eu precisei dessa validação. Eu precisei dela... Quando chegou a sentença, eu lembro que eu lia e eu relia e eu chorava, eu falava pela primeira vez alguém está me dizendo que ela não tinha o direito de ter me tratado assim, porque isso vai para a infância toda. Isso não vale só para o crime, isso vale para a vida. É alguém falando para mim, olha, ela te usou, te manipulou e ela não tem o direito de te usar. Não é porque você é filho dela, não é porque você nasceu dela, que ela pode... E aqui está tendo uma consequência. Então, ali eu acho que também foi um momento que me deu o alívio, não era a questão de tirar o dinheiro dela, até porque, se fosse a questão do dinheiro, eu teria pego meus 25%. Eu estaria com a vida muito mais confortável do que eu estou hoje em dia. Pegaria meus 25%, vende tudo, entrega para ela. Eu precisava de uma validação, precisava de alguém me falar... Você precisava fazer justiça pelo seu pai também. Sim. E a justiça passa também por esse caminho. Sim. Também. Cadu, muito obrigado. 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 E te desejo uma ótima vida. Veremos. Com fazendas vendidas e terapia em dia. Sim, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.